Todo mundo sabe que saiu o Ascension 3, e até agora eu não fiz nenhum personagem em Ascension 3. Na verdade, a única coisa que eu fiz nesse último dos dias, né, foi atualizar todo o meu time pro level 130, né, e também fazer uma outra coisa, que no caso é upar, né, upar não, né, mas roletar aonde eu consegui 3 AOT Summon, ou seja, eu talvez consiga pegar aí mais 3 Levis, e se tudo correr bem, a gente consegue fazer um Levi 3. Só não sei se isso realmente pode acontecer, então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, é já vir aqui direto nos cósmics e roletar e torcer pra que a gente consiga, né, aí pegar 3 Levi, porque já é uma coisa difícil de se fazer, né, principalmente, mano, já é difícil pegar o personagem que você quer, agora imagina fazer o Ascension 3, mas a gente vai tentar, né, porque a gente aqui tá ligado. Se vir 2 Levi, eu já fico feliz, pra ser bem honesto, tá, o primeiro veio, tranquilo. Cara, eu acho isso meio, tipo assim, gosto e não gosto, né, eu queria que viesse Levi sempre pra mim, mas aí, né, aquela questão, o jogo, ele tem que ter sua dificuldade, a sua valorizada, então, né, não vou ficar reclamando, não vou ficar criando caso aqui, e se vir os Levi pra mim já tá ótimo e... Hum, veio o Gon, cara, veio o Gon, mano, veio o Gon, ô meu Deus, por favor, olha, eu não quero nem ver, tá, não quero nem, mentira, eu vou ver sim, eu vou ver sim. Se vir mais um Levi, não, a gente ainda tem chance de pelo menos vir mais um Levi, né, mas um Levi a gente garante pelo menos um Ascension 2, né, tipo, equivale ali ao... ao, né... É, nossa, veio o 2 Gon aí, 2 Gon é meio doído, meio... 2 Gon é meio doído. Tá, uma coisa que eu tenho que prestar atenção é ver a questão aqui, como que eu tô de essência. Essência, eu só tenho mais 50 essências, ou seja, eu só posso transformar um personagem em Ascension 3. Bom, o que que eu tava meio que raciocinando aqui é o seguinte, atualmente, o meu personagem que dá mais dano é o meu Tomioka, porque ele tá com a passiva de Titã. É... a Black Holy, ela já nem é mais uma passiva que dá tanto dano, você pode ver que, tipo, tem ali e tal, né, os dois brigam meio a meio, mas o que que eu vou fazer? Mano, eu vou upar realmente o Gon, eu acho que eu consigo fazer um Gon Ascension 3 e ele tá com 1.1 bilhão de dano. Deixa eu só ver se eu tenho muita moeda pra poder roletar, e eu até tenho, eu tenho 5 mil, pode ser que não venha nada, pode ser que venha alguma coisa, né, Mas, será que o Ascension 3 não muda nada, apenas muda isso? Então, ó, vamos selecionar aqui, ó, este Gon, aí a gente seleciona este outro, porque eu vi que tem um Ascension 1 ali que eu tinha deixado, e tem mais um aqui, perfeito. Pronto? Não, a gente precisa de 5 desse? Nossa, eu não tinha visto que precisa de 5. É, Ascension 3, Second Skin... Caramba, a gente pode colocar 2 skins no personagem? Holy moly! Tá, não tem como a gente pegar e fazer aquilo ali. Bom, já que não tem como, a melhor chance da gente conseguir alguma coisa aqui é indo nesse evento. Eu tenho poção aqui de força, que eu acho que é o que eu vou acabar utilizando, e... Ok, daqui 2 horas eu acho que reseta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar meu dobro de XP, porque a gente vai fazer umas loucuragens agora, então já vamos colocar aqui pra poder bater. Vai, meu filho, dá seu dano. Dá seu dano, aumentei aí o dano de vocês, e vocês não querem bater? Tá, já desvi aqui, eu tenho que ficar ligeiro. Vou ficar aqui, porque daí qualquer coisa eu passo lá pro outro lado. Ah, e agora aqui já foi, que eu já tomei. Não tomei, eu fui esperto! Tá, vai continuando dando dano, a gente tem 2 minutos e pouco pra poder... Dar dano... Oxi! Eu nem tava no range e peguei... Tá bom, né? Tá bom, vamos ver aqui quanto que a gente vai dar de dano. Eu tava dando 30 trilhões ali, aí agora eu tomei uns hit e caiu um pouquinho. Mas tudo bem, né? É o que a gente tem pro momento, não tem como ir com mais gente isso daqui. E eu acho que eu não ganhei nenhum do que eu precisava. 3 Ascension Card, Devolver Crystal Coin e Talent Token. O que eu quero com Talent Token? Nossa, agora que eu me toquei, né? Tem alguns personagens meus que estão sem skin. Que eu tirei, aí eu te onguei demais, tá? Vamos equipar o Killua. Mas o que que tá sem coisa aqui? Isso daqui obviamente que não vai fazer tanta diferença, até porque não vai mudar muito o rolê. Não, pera, o que que eu preciso tirar é aqui, ó. Tá, e o Gojo. Então, ok, aqui a gente equipa. E o outro... Ó, a gente também equipa, pronto. Pronto, estão todos equipados agora? Deixa eu ver aqui. Tá, tá tudo equipadinho, bonitinho. Tá, não vai aumentar muito o dano. Ai, meu Deus do céu. Papai só tem azar. Mas, vamos lá mais uma vez. Tá, agora espero que nesse finalzinho aqui a história seja diferente, ó. Estamos com 31 trilhões. Falei que eu tinha dado 31 trilhões? O negócio é quanto mais você desvia dos ataques aqui, mais dano você dá. Só que o dano vai diminuindo ali também. Não entendi muito bem esse rolê. Terminei com 20... Nossa, ainda tá dando dano ali. Bom, se vinha um... Um... Ah, veio um, aparentemente. Pera, o pior é que... Pera, o pior é que... Ah, veio dois. O pior é que agora... A gente não consegue mais, ó. Porque... A gente precisa esperar resetar. Então, meio que... Não vai dar pra gente fazer o nosso Cosmic agora. Mas... O que que dá pra gente poder fazer? Deixa eu já desequipar aqui. Porque é o seguinte, né? É... A gente tem o Eren. Eu peguei o Eren. Eu só não upei ele. Mas eu peguei o Eren. E dá pra gente dar uma brincada nele, ó. Se eu for dar uma olhada, tem esse Eren aqui. Tá level 102. Ele é Godly e tals. Então, ó. Aqui a gente consegue pegar um amigo dele. Já consegue dar uma Ascension 1. Nossa, sério que pra dar Ascension 2 agora também precisa gastar do negócio? Ou seja, basicamente, em nenhum momento eu vou conseguir upar. Porque tanto num, tanto no outro precisa do negócio. Ah! Pera! Não dá pra dar Ascension 3 nele? Não, não. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Cadê? Cadê ele? Damage. Tá por damage. Select. Caraca. Não, não dá mais. Agora, tipo, a gente economiza um personagem, mas a gente tem que lançar-lhe disso aqui. Caramba, mano. Nossa. Agora eu fiquei muito triste. Porque a gente tem que esperar duas horas. Certeza que vai ter dessas paradas aqui vendendo, mano. Pra quem quiser, tipo, furar a fila, tá ligado? Eu sei que tem um outro código que eles colocaram no jogo que eu não testei, mano. Eu vou colocar esse código e ver se ele ainda tá funcionando, né? Que ele já pode ter ido de arrasta pra cima. Pera aí. Vamos ver. Ah, não? Pera. Temos um... I have a dream. Ai, mano. Até parece que é mentira, cara. Vou comprar esse espaço no inventário aqui, que se exploda. É... Consegui o que a gente precisava, mano. Nem lascando, cara. Bom, parece que até, tipo, eu tava me fingindo de tonto, né? Só pra... Brincadeira. Tava fazendo não, tá? Nossa, eu vim até no negócio de summon aqui. Cara, eu não tenho mais nada pra poder roletar, né? Não. Então tá de boa. Vamos vir aqui nos machine logo. E vamos ver como é que funciona o processo aí. Então, beleza. Vamos selecionar aqui o nosso querido... É... Vamos pegar aqui os mais... Os menos favorecidos. E aí... Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra baixo. Não. E aí a gente seleciona esse aqui. Converte Cosmic Tree, moleque. Três estrelas é o bicho. Caracoles, meu amigo. Agora sim. Ó, deixa eu ver. Só de ter colocado, não mudou em nada. Não mudou em nada. Passiva, a gente... Pelo que eu vi, a gente não vai conseguir colocar mais nenhuma. É só as duas mesmo, pirulito e pão doce. Tá certo. É... Ele ficou com essa abinha aqui. Mas eu acho que, tipo assim, o que realmente muda é que a gente pode colocar uma segunda skin nele, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e pegar uma skin mítica. Pode ser essa skin mítica aqui, eu acho que mesmo. Ó, vamos... Daí dá pra, por exemplo, slot 2. Aí ele fica com dois coisas. Então, tipo, ó, ele subiu o dano dele pra 1.2 bilhões. Então, tipo assim, agora, além de tudo, você pode, tipo, combinar combinações de skin. Ele fica com as duas? Ele fica, mano. E se eu colocar, tipo, duas de personagem? Vamos fazer o seguinte. É... Eu acho que eu devo ter alguma aqui de um outro personagem. Ó, vamos colocar essa daqui. Pô, eu coloquei no slot errado também. Pô, aí brincou, né? Aí brincou, né? Ah, não, ó. Não dá. Não dá pra colocar, tipo, o que dá pra colocar, por exemplo. Nossa. E agora, tipo, eu que joguei tudo fora, mano. Essas coisas. Nossa, tipo, agora vai fazer mais sentido ter o miaui, ter... Nossa. E pior que, tipo, de item mítico eu não tenho nada. Caraca, isso é uma coisa muito louca de se pensar, né? E eu nem sei se vale a pena, tipo, deixar os dois demonic, né? Aumenta bastante o dano e a porcentagem de crítico. Bom, eu vou aproveitar esse meu tempo aqui pra poder ir um towerzinho, né, mano? Pra poder ver onde a gente chega. A gente conseguiu um Ascension 3. Achei que seria a última maravilha do universo, né? Mas, assim, não mudou tanto. Agora eu quero pelo menos ver onde eu vou chegar aqui no meu towerzinho de Poenas. É, rapaziada. Acabei dropando no 189. Ainda faltam algumas alterações pra poder fazer no meu time. Que meu time ainda, né? Eu ainda... Eu iria colocar... Na verdade, eu já fiz, né? Os dois... Aqui, né? Que iriam substituir ali. Eu só preciso upar os dois cosmic duas estrelas, né? E eu tenho que upar. E depois eu também quero fazer o Levi, né? O Levi, na verdade, já dá pra gente poder... Só não dá pra dar uma upada nele. Porque eu preciso farmar mais cosmic. Então, acho que vai ser uma coisa que eu vou... Opa, tem um portalzinho aqui também. Vou aproveitar pra poder farmar uns candies, né? E, basicamente, é isso. A gente fez um Ascension 3 ali, né? Vou ver o que dá pra fazer pra poder melhorar isso aqui. Se dá pra fazer mais alguma coisinha, né? Mas, mano, legal, né? Que é só skin, tipo, não é algo... É, sei lá, colocar uma terceira passiva. Não sei se isso seria melhor ou não. Cara, pior que é uma coisa engraçada. É a primeira vez que eu venho, tipo, pro Spook. Aqui... Nossa, eles aumentaram a vida ali também. Mas, né? É óbvio, né? Aumentou o dano. É a primeira vez que eu venho pro Spook aqui em... Em... Ah, esqueci o nome. Bleach. Isso. Mas é isso, rapaziada. Ascension 3, pelo menos. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.